Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz E hoje estamos para o próximo vídeo para o canal Monster Legends BR E hoje de novo com a minha irmã Ana Luiz Oi Bom, hoje ela não vai fazer nada Vou só apresentar o que ela vai fazer amanhã Bom, como todos devem saber Ou a maioria deve saber, né? Porque eu ainda não anunciei para o canal Eu já posso pôr meu Exo no nível 130 E eu vou pôr ele agora no nível 130, bora lá E... Não Você é burro, cara Que loucura Cara, você está brincando comigo Não acredito nisso, velho Da moral O que é Luiz Henrique? Não deu para pôr ele no nível 130 com essa comida O quê? Faltou Nossa, velho Faltou só um aqui Para ele ir no nível 130 Ah, que raiva, velho Então bora fazer assim Se você tivesse mais um, você ia conseguir, né? Então bora fazer assim Amanhã eu posso... Não, é Amanhã eu posto um vídeo Da minha irmã testando o Exo no nível 130 E aí bora ver o que vai dar Então tá Amanhã tem minha irmã testando o Exo no nível 130 Nossa, vai ser muito top Já estou vendo meu Exo apanhando Então tá pessoal Já que não vamos conseguir pôr o Exo no nível 130 Vamos fazer uns ataques básicos aqui Na guerra E se vocês deixarem muito like nesse vídeo E comentário com... Sei lá, alguma coisa Para eu continuar com essa série Que eu estou tentando criar Que é aí a... Guerras War Se vocês deixarem muito like e comentário Pedindo mais dessa série Eu vou começar a trazê-la com frequência Em todas as guerras que eu tiver Que sejam interessantes Ou seja, quando vier uma guerra interessante Para a minha equipe Eu vou trazer o vídeo de eu atacando na guerra Pessoal Então Vocês que escolhem se querem mais Ou se não querem mais vídeos Comigo atacando na guerra Tá bom? Então bora Atacar aqui E não dá para atacar também Que coisa absurda Nossa Hoje Que bora Hoje Hoje É um dia muito legal para mim Tá bom? É um dia muito ótimo para mim Sabe? Hoje é o meu dia Ter sorte Aquele dia que eu posso falar assim Nossa Que sorte Se você está contente Dá um sorriso Se você está contente Dá um sorriso Se você está contente Quer mostrar para toda a gente Se você está contente Dá um sorriso Então pessoal Voltamos aqui É... Gente Estou entrando na guerra E... Bora ver No que vai dar Estamos ganhando aí De 270 A 73 E vamos atacar aqui Então A base mais forte No caso vai ser Não Eu não vou atacar 6 Vou atacar 9 Não Vamos ver com a minha equipe aqui Que eu vou usar primeiro Beleza Bora lá Então vamos usar primeiramente Pode ser essa aqui mesmo Não Bora pôr aqui O Barbados Aí Assim Não sei Não vamos atacar essa Então Acho que perderíamos Então bora atacar essa Que está mais fácil Essa aqui Eu acho que ganhamos tranquilo E aí Alanlisa Você acha que a gente vai ganhar? Aham Então Bora atacar O segredo é A verdade é o segredo Por isso eu não posso falar Então Já vamos Tentar segar aqui Todo mundo Erramos no Tiger No Barbados Vai Os mais secos Os mais feios Quais são os mais feios? Esse Esse aqui Então bora lá Bora ver Não vai matar Mas Vou usar do meu jeito Fogo infernal Beleza Porque aí Mesmo que Ele use um golpe Que vai mobilizar Todos os meus Aliados Eles vão morrer Queimados Na próxima rodada É Bem que não Não Acho que não Ele é chave Mas só que Eu acho que não Também Vou usar o caçador Vira preso Eu sei que vai acertar Eu mesmo Só que vai dar as rodadas Para mim Por isso que eu fiz isso E agora eu não estou mais Possuído E agora eu posso usar Neles Os ataques Foi uma jogada Meio esperta Vocês viram Muxinha Três Três Negócios Para jogar O mesmo Aí Ele está fazendo A última Agora Beleza Então agora O Epico Ali vai morrer E o Taiga Dele Vai Vai Atacar Tá Um A três Vocês viram Que a Queimadura Não tirou nada Do Taiga Porque ele estava Com o desvio Ativado Que é um ataque Dele Que faz ele Desviar de todo Tipo de dano Então agora Matamos aqui O Taiga E vencemos Ganhamos Três moedas Então agora Vamos aqui Escolher Outro Primeiro vamos ver Qual vai ser Nossa equipe Vai ser Bela Bal A princesa Ela é bonita Balthazar E Lado Beste Beleza Você escolheu Os mais fortes Né Acho que sim Essa é bonita Acho que não Vamos atacar Essa Vamos atacar Uma mais fraquinha Porque Luiz Ataca Os mais Feios Tem como Atacar Você não Você é o bicho É o mesmo Vamos atacar Então aqui A base Dezoito Que está Bem facinha Bora ver O que vai dar Molecones Eu comecei Aqui Bora começar Então Queimando Grupalmente Beleza E agora Vamos usar Vai esse mesmo Suave Pessoal Acho que Vamos vencer Está tudo encaminhado Para vencer Se o Guivar Não usar O encorajar Boa Não usou Beleza Ainda errou Ali no Ledovest Melhor ainda Agora o Dr. Hazard Vai atacar Envenenar Não Não envenenou Então Vamos usar Aqui o grupal E detonar Toda a equipe inimiga E Vencemos Gente Tócio para você Ganhar Ali todas Gritando Eu lutei Eu ganhei Azar Na verdade Você perdeu Né É Bom Então Vencemos Aqui Eu ainda tenho Um ataque Só que Não vai dar Para finalizar Porque agora Eu só tenho Monstro ruim Para atacar Então Ele vai ter Que usar Os mais fortes Né A verdade É que ele tem Esfortes Mas é que ele não usa Ou você usa Ou eu Sei lá Então pessoal Como eu já disse Amanhã Eu vou trazer A Ana Luísa Testando O meu ex No nível Cento e quinta Olá Olá Já está no final Do vídeo Eu já tenho Uma comida Suficiente Para pôr o Exxon No nível Cento e trinta Você tem Quantas comidas Só que Eu não vou pôr Porque eu vou Deixar para amanhã A suspense Para vocês Eu estou Muito ansioso Eu estou Sentindo Que eu vou Ganhar É Bora ver Né Não detone Minha conta Igual você fez Naquele vídeo Lá Para quem não Sabe Eu já gravei Um vídeo Com ela Atacando No PVP Ela tem Cinco anos Seis Ah Esqueci De novo Então ela tem Seis anos E eu já gravei Um vídeo Com ela Atacando Na minha conta Só que foi Na minha conta Secundária E ela perdeu Tudo Então agora Amanhã Eu vou trazer Ela testando Meu Exxon Nível 130 No PVP Na minha conta Principal E como ela vai ter O Exxon Nível 130 Vai ser bem Difícil Se ela perder Né Se ela perder É que ela Nuba Então O que vocês acham Ela vai ganhar Ou vai perder Deixem aí nos comentários Que eu quero saber Gente Então se eu me ganhar Viu Então pessoal O vídeo foi esse Espero que tenham gostado Se gostarem Deixe o like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Se querem vídeos Como E até a próxima Tchau Sem graça Vacilo Tchau Tchau